Na mira do Cruzeiro, Lucas Veríssimo se movimenta nos bastidores e chama a atenção do staff Celeste e Santos. Está na mira do Cruzeiro, tomou uma atitude inesperada e movimenta os bastidores na mira do Cruzeiro. Lucas Veríssimo poderá estar perto de voltar ao Brasil. O jogador que atuou pelo Santos de 2015 a 2020 está disposto a voltar para o futebol nacional em prol da seleção brasileira. Na Copa do ano passado ele perdeu a chance de ser chamado em virtude de uma lesão no joelho. Veríssimo atualmente está no Benfica e num momento completamente recuperado. Porém, ele quase não está sendo aproveitado no time. Com isso, ele enxerga que essa falta de minutagem é vista como um empecilho para que ele vista novamente a camisa da seleção brasileira. Juntamente com o seu staff o plano é deixar Portugal em junho. A notícia do interesse do Cruzeiro em tê-lo no seu time foi trazida à tona nas últimas semanas. Porém, apesar do eminente interesse do time celeste, Veríssimo afirmou que almeja estar em um time com objetivos mais ousados no campeonato brasileiro em prol da seleção. Essa informação foi trazida à tona pelo Jornalicord, confirmada pelo blog do Rafael Reis, do All Sports. Antes de romper o ligamento cruzado em novembro de 2021, ele era a principal opção para Tite para atuar ao lado de Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão, o quarteto que foi convocado para a Copa.